Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Versículo 9a, Jesus afirmou, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Viu só esta promessa? Você pode ser salvo, mas do que? Resposta, de uma vida alheia a Deus, que não leva a nada além da morte. O autor da promessa foi Jesus, quando vivia entre os judeus. Este povo sacrificava cordeiros para tentar reconciliar-se com Deus. Ele mesmo lhes ordenara isso, mas tratava-se apenas de um sinal que apontava para o sacrifício verdadeiro e eficaz. A própria vida de Jesus. Com sua morte na cruz, o símbolo, o Antigo Testamento, deu lugar à salvação efetiva, o Novo Testamento. A lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Antes de Jesus, porém, veio um mensageiro de Deus chamado João, o Batista. Ele instruía as pessoas a se arrependerem da sua rebeldia contra Deus, e quando alguém fazia isso, ele batizava essa pessoa. Daí o apelido, no Rio Jordão, como testemunho do propósito dela de mudar de vida. No entanto, João sabia que aquilo era apenas um sinal, uma declaração de intenções, e que só Jesus poderia operar uma verdadeira transformação de vida. Sua função foi preparar a transição do Antigo Testamento para o Novo. A leitura bíblica de hoje mostra João apontando para Jesus como a verdadeira porta de acesso a Deus. Poderíamos, então, dizer que, se Jesus é a porta, João Batista foi a maçaneta que a abriu. Muita gente que o ouviu e se fez batizar por ele, girou essa maçaneta e a porta se abriu na sua frente. Resta saber se também deram o passo seguinte e essencial, atravessar a passagem aberta e passar a viver efetivamente com Deus. Até hoje muitos cumprem rituais, inclusive batismo, mas também outros, tentando agradar a Deus. Mas depois fica tudo por isso mesmo. Ou seja, giram a maçaneta, olham para a porta aberta, mas não a atravessam. A nova vida de paz com Deus, porém, fica do lado de dentro da porta. Só olhar para ela não adianta. É preciso atravessá-la. Pergunta para você. De que lado da porta você está? Você ouviu Presente Diário. O devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br